Após quatro semanas de workshops intensivos, ocorreu no sábado, dia 3 de outubro, a apresentação dos projetos de startups elaborados pelos alunos da URGS. Essa atividade encerrou o Desafio Empreendedor, organizado pela empresa Pulsar, em parceria com a Universidade. O Desafio Empreendedor é um programa muito bacana, que visa especificamente desenvolver as características empreendedoras e despertar os alunos da universidade para essa nova tendência, essa nova visão de mundo que parte das vivências empreendedoras, parte das experiências que eles fazem aqui dentro e na rua e isso vai acabar dando para eles muitas ferramentas e muitas condições de viver uma vida profissional bem mais exitosa do que antes. O desafio é dividido em quatro etapas. Na primeira delas foi uma etapa bem de sensibilização. A gente trabalhou tentando despertar o potencial empreendedor desses jovens e trabalhando bastante com o comportamento, olhando um pouco para dentro para eles refletirem e conseguirem empreender com base em quem eles são e o que eles têm à disposição. Na segunda etapa a gente trabalhou bastante com a questão dos problemas. Como encontrar problemas reais que afetam pessoas, clientes, que precisam ser resolvidos e entender mais, explorar, entrar em contato com o cliente real para entender todo o contexto no qual esse problema se aplica. Na terceira etapa eles já começaram a trabalhar em soluções. Como solucionar esse problema que foi estudado, que foi identificado e como transformar essa solução num modelo de negócio e testá-la na prática. E na última etapa, que é hoje, o pitch, eles vão fazer uma apresentação dos resultados e do negócio que foi construído desde a primeira etapa, desde o início do desafio. O nosso objetivo nesse tipo de evento, e aí a minha participação, é tentar contar um pouco da experiência, como é que eu cheguei aqui sendo 13 anos empreendedor e dando um pouquinho de dica para essa galera como é que o mundo de verdade funciona. Como é que ele pode realmente assumir para si que aquela ideia é uma verdade, é uma crença, botar isso no mercado e tocar para frente. Então, acho que esse tipo de evento é o que tira um estudante do banco da escola e coloca ele na vida prática e evita que ele arrume um bom emprego em outro país, em outro lugar e saia da química. Pela manhã, os alunos trabalharam na montagem de seus pits para apresentá-los no turno da tarde em um evento aberto ao público. O pitch é uma apresentação curta, de 3 a 5 minutos, com o objetivo de despertar o interesse de um investidor sobre o seu negócio. O pitch é uma simples ferramenta, mas é muito importante para que inclusive o próprio empreendedor entenda de fato o que ele está fazendo. Porque o pitch nasce e vem lá de uma outra oportunidade que o empreendedor tem nesse mundo, que é o elevator pitch. É uma simbologia do empreendedor que busca uma oportunidade, encontra um cidadão, entra no elevador com ele e até o elevador chegar no andar desse cara, ele tem que ter contado o negócio dele. Então o elevator pitch dá origem ao pitch e ele passa a ser uma ferramenta básica de explicação do negócio. Eu faço isso dessa forma, com essas alternativas, com essas ferramentas e levo a esse resultado. Eu participei da competição antes de eu entrar aqui, empreendedorismo para mim era só um mito, não sabia muito bem o que esperar. E depois que eu entrei, eu comecei a ver um universo diferente, entendeu? Então agregou muito para a minha formação na faculdade também, ideias, inovação, trazer para a minha vida e para a faculdade. E também agora a gente está, a nossa equipe foi vice-campeã da última competição e a gente está começando como uma startup agora, então essa competição literalmente mudou a minha vida para um rumo totalmente diferente. Eu aprendi que vários sonhos são possíveis, porque eles nos demonstraram que o objetivo não é tão difícil de ser alcançado, sabe? Por exemplo, a gente pode começar de um jeito mais simples e depois evoluir, sabe? Não precisa começar do perfeito, é faça primeiro, melhore depois. Primeiro a questão da segurança que a gente tem que ter, né? A partir do momento a gente está falando com o colega, com o mentor na apresentação. A improvisação também, né? Resolver os grandes problemas que surgem a todo momento. Validar os seus problemas, né? E tentar ver o que está acontecendo, como já foi resolvido, como que a gente pode melhorar, se realmente é um problema, se a gente vai conseguir ter um público-alvo, sabe? É como se fosse, é uma simulação do que acontece no mercado de trabalho, na verdade. Eu vi muita evolução do pessoal, tá? O pessoal está evoluindo muito. Eles vêm passando a cada final de semana, a cada novo desafio, a cada provinha de gincana que é entregue para eles, eles estão crescendo como profissionais, como pessoa. Então, eu estou sentindo principalmente a segurança da evolução, de segurança em fazer, segurança em buscar mais conhecimento. Eles não vão sair daqui prontos, mas eles aprenderam o caminho de como evoluir. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o fato da URG está abrindo as portas para esse tipo de atividade, a primeira atividade que a gente faz de desafio empreendedor aqui, ele vai acontecer também agora em novembro e no ano que vem mais outra edição. Então, a URG está bem aberta a desenvolver esse tipo de iniciativa e para nós tem sido uma satisfação conseguir colaborar com o desenvolvimento desse ambiente aqui. E a gente espera só fortalecer esse trabalho daqui para frente e é um prazer estar contribuindo para essa turma.